Hoje eu vou falar sobre a Risperidona, um antipsicótico considerado eficaz no tratamento da esquizofrenia, transtorno esquizofetivo, transtorno do humor bipolar e em crianças e adolescentes autistas, onde o medicamento pode auxiliar no controle da irritabilidade e na agressividade. Seu mecanismo de ação se dá principalmente por bloqueio de receptores serotoninérgicos, mas ela também atua em vias dopaminérgicas. Com aproximadamente uma a duas semanas de uso correto, já se espera o efeito terapêutico deste fármaco. A Risperidona pode promover sintomas de abstinência, por isso só deve ser retirada de forma gradual e com acompanhamento médico. Sem essa redução progressiva da dose, podem aparecer tics e sintomas neurológicos já nos primeiros dias, ou mesmo semanas após a retirada. Os efeitos colaterais comuns na apresentação de uso oral são a sonolência, aumento do apetite, cansaço, infecções do trato respiratório, cialorréia, xerostomia, constipação, vertigem, tremores e outros. Já na Risperidona injetável é comum cefaleia, tontura e a catecia, além de efeitos colaterais extrapiramidais. Não há estudos sobre a sua segurança na gravidez. Não deve ser usada na amamentação. É segura para uso em crianças e adolescentes autistas, esquizofrênicos, com retardo mental e também para aqueles com agitação e agressividade devido a transtornos globais do desenvolvimento. Crianças e adolescentes devem ter a dose ajustada criteriosamente e podem apresentar aumento de peso e efeitos colaterais extrapiramidais, como tremores, por exemplo, em uma frequência maior que adultos. Idosos devem ter a dose bem reduzida para evitar efeitos colaterais. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no canal e acompanhe as nossas publicações. Um forte abraço e até breve!